Carta Saudade E no canal Youtube Eli Correia Oficial De lavadora de pratos a cozinheira E de cozinheira a pai herói Em 20 de março de 1944 Filha de Iracema e Pedro Natural de Recife, Pernambuco Nascia Ivete Francisca Nascimento da Silva A minha avó Ivete Que nós chamávamos de pai herói Irmã de Maria das Dores Irmã de Cisa, Célia, Joca, Roxo, Nida Vovó perdeu a mãe aos 4 anos No parto de sua irmã caçula, Nida E sua avó Benedita a criou juntamente com o seu avô Benedito em Recife Infância difícil Onde as meninas se vestiam com vestidos de pano de saco Tamanco de madeira Era assim que as meninas se vestiam naqueles velhos tempos Da maneira mais simples Isso tudo também devido à humildade de vida A situação de vida muito difícil Desde pequena Vovó Ivete, sempre diferente das irmãs Sonhava alto Pensava grande Desde pequena sempre foi a mais inteligente A primeira da classe Vovó tinha uma caixa em que ela guardava recortes de revista Ela recortava vestidos Ela recortava chapéus Casas que ela achava assim bonitas Nas revistas Ela recortava e colocava dentro daquela caixa Era como se fosse um cofre E desde pequena Ivete, que viria a ser minha avó mais tarde Sempre foi muito vaidosa Gostava de andar perfumada E nos seus 13 anos Sim, apenas com 13 anos Conheceu Maurício Maurício com 25 anos de idade Ele, Maurício Frequentava a casa da família Vovó logo se encantou pelo rapaz Com 13 aninhos Ele era militar da cavalaria do exército E também marceneiro Todos pensavam que Maurício Iria se interessar pelas irmãs mais velhas Mas Maurício acabou se interessando mesmo por Ivete Com 13 anos Namoraram Se casaram Se casaram Nessa época Vovó ainda usava trança Era menina de tudo Mas menina mesmo Ivete usava trança Menina de tudo E começaram a vir os filhos Arleide Maurício Filho E Mauriceia Na esperança Na esperança de uma vida melhor A família resolveu vir para São Paulo No início Aqui em São Paulo A situação melhorou realmente Mudou bastante para melhor Tanto que vovô Maurício Com problemas Com problemas assim que nem vovô De alcoolismo Então ele foi internado Nessa clínica de recuperação Em Franco da Rocha E ali começou o sofrimento Da minha avó Com três crianças para criar E sem poder contar com o marido O vovô Maurício Meu avô saiu da clínica Mas o tratamento na clínica em Franco da Rocha Não adiantou muito Além do alcoolismo Ele passou a trair a minha avó também Quer dizer, além do alcool Agora a traição E com tudo isso A única opção Que a minha avó Ivete tinha Era a de trabalhar Para criar os filhos Porque meu avô Meu avô Não se contava com ele E pior Passou a agredi-la Não queria que ela trabalhasse fora Como não trabalhar fora? Vamos passar fome? Vamos morrer de fome? Mesmo assim Em meio a todo esse sofrimento Que passou a fazer parte da família Vovó ainda teve mais dois filhos O Marcelo e o Marcelino Nessa época Vovó estava trabalhando Lavando prato Ela foi contratada para lavar prato Em uma padaria E lavando os pratos e talheres Naquela padaria Ela começou a sonhar Em ser cozinheira Porque se ela se tornasse cozinheira Iria ganhar mais Do que sendo Uma lavadora de pratos e talheres Então se ela se tornasse cozinheira Ela poderia ganhar mais E dar um futuro melhor aos filhos E assim aconteceu Vovó Ivete Acabou realmente Se tornando cozinheira E de repente Uma vez cozinheira Uma vez ganhando melhor Uma vez Se sentindo Vamos dizer assim Mais empoderada Um termo que se usa muito hoje Ela começou a ir a bailes Com seus cinco filhos Sim Vovó começou a ir para bailes Com seus cinco filhos Saia para dançar Lambada Saia para dançar Foi uma fase linda Na vida de vovó Assim ela contava Quando ela começou A ter uma certa liberdade Já que vovó a traía Já que vovó Era envolvido com a bebida Não podia contar com ele E ela então Com essa nova fase Da vida dela Trabalhando Ganhando dinheiro Cuidando dos filhos Ela também se sentiu mais livre Vovó Até que tentava Impedir vovó de sair Mas ela batia o pé Ela aprendeu A bater o pé Sim Eu vou Ninguém me controla Ninguém vai me impedir E ia mesmo Estava nascendo ali Uma nova mulher Uma outra mulher Independente E trabalhadora E daí por diante Seguiu a vida Com seus cinco filhos E foi muito feliz Depois que ela mudou Para o bairro De Santo Antônio Jardim Santo Antônio Onde ela Vovó Ivete Era conhecida Como pai-herói Porque ela criava Sozinha Seus cinco filhos E todo dia Ainda trazia Pão lá da padaria Para matar a fome De muitas famílias Carentes Da comunidade Tanto que As pessoas Brincavam dizendo Que ela era O pai-herói Vovó Ivete Teve oito netos Alex Mateus Gisele Michele William Vinícius Viviane E Kaique E quatro bisnetos Gabriel Nicolas Murilo E a princesa E a princesa Que infelizmente Ela não chegou A conhecer Vovó Maurício Morreu em 1992 De cirrose hepática O álcool O álcool Corroeu o seu fígado E um dia Ele simplesmente Amanheceu morto E quem o encontrou Foi a filha Arleide Ivete Era a melhor mãe Ivete A melhor vó do mundo Ela é E sempre será A nossa inspiração De vida Ivete Então Tornou-se cozinheira E trabalhou Por 37 anos Na padaria 11 de abril Na Leopoldina Na Vila Leopoldina Em São Paulo Quem passar por lá Na Vila Leopoldina E Entrar nessa padaria Chamada 11 de abril Saiba que ali Trabalhou como cozinheira 37 anos A minha avó Ivete Ivete Tinha uma alegria Indescritível Era a melhor Anfintria Sempre sorrindo Sempre contente Sempre otimista Vovó Começou a praticar Hidroginástica Em 2013 Em 2014 Passou mal Foi socorrida Porém De lá pra cá Sentindo fortes dores Da coluna Até que foi descoberto Um câncer De pâncreas Que refletia Na coluna E em 17 de dezembro De 2015 Perdimos para sempre Nossa querida Vovó Ivete Ou seja O nosso pai herói Vovó Ivete Realizou todos os sonhos Dela Todos Antes de morrer Ela foi Quem ela sonhou em ser E me emociono Muito ao falar Da minha avó Ela acordava Todos os dias Às 3 horas Da manhã Para pegar ônibus E ir trabalhar Lá na praça Do Salgado Por 37 anos Ela trabalhou Todos os dias E graças a esse trabalho De cozinheira Na padaria 11 de abril Minha avó criou Todos os filhos Sozinha Já que não podia contar Com o vovô Maurício Na adolescência Minha avó chegou Até a conhecer Ainda em Recife A cantora Ângela Maria É E a música preferida Dela Era Cinderela Sempre que a gente Toca Cinderela Sempre Volta e meia Que a gente ouve Cinderela A gente lembra De vovó Vovó Ivete O nosso pai herói Essa carta É pra você Querida Vovó Que durante Aqueles primeiros Tempos De casamento Ainda se submetia Aos caprichos Do marido Porque era muito jovem Muito nova Casou com 13 anos Mas depois Depois de passar Por poucas e boas Nas mãos De vovô Maurício Bebida Mulheres Traições Ela Então Foi se fortalecendo E se tornando Uma mulher Realmente Determinada Independente E passou a viver A vida dela Ser Quem ela Queria ser Que é um exemplo Pra todas as mulheres Quantas se submetem São submissas Até o fim da vida Aos caprichos De um homem Ela em algum momento Viu Que não dava mais Pra contar Com o marido E assim Assumiu O controle Da sua vida Assumiu As rédeas Da sua vida Tornando-se Uma mulher Livre E independente Essa Foi a minha avó A quem quero Render todas as homenagens Meu pai Herói Era assim que ela era Chamada Pai Herói Criou Sozinha Cinco filhos E ainda ajudava Toda a comunidade E soube ser Uma mulher Exemplo Pra todos nós Esta é a minha história Minha E de vovó Ivete História Que a vida Que a vida Escreveu Que saudade De você De lavadora De pratos A cozinheira E de cozinheira A pai Herói História Do canal Youtube Eli Correia Oficial Tchau 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 Obrigado.